Aconteceu na manhã desta quinta-feira, no auditório do Sintero, aqui no município de Rolim de Moura, uma assembleia com os servidores estaduais para tratar de alguns assuntos, inclusive da greve geral que acontecerá a partir do dia 18 de março. Elenita Almeida, diretora regional, do que está se tratando essa assembleia em pormenores, Elenita? Então, todos os anos nós temos a primeira assembleia do ano, e esse ano nós deixamos um pouquinho mais além, iniciamos então essa assembleia hoje, dia 20 de fevereiro, porque nós estávamos buscando informações junto ao governo do estado, junto ao secretário estadual de educação, o que é que teria para os servidores nesse ano de 2020. Porém, nós não fomos atendidos, não aconteceu a audiência que nós estávamos cobrando do secretário estadual de educação, e nós então temos uma demanda bem grande. Nós temos a demanda da transposição, da gestão democrática, do piso salarial do magistério, do piso salarial para o técnico administrativo educacional. A greve acontecerá a nível nacional, e tem como objetivo assuntos relacionados ao Fundeb, e a permanência dos servidores na educação. Final do ano agora de 2020, no dia 31 de dezembro, o Fundeb, que é todo o financiamento da educação, ele vai deixar de existir, porque a lei era para ter até de 2006 a 2020. E o que é que nós então estamos cobrando? Que seja, então, a PEC 15 de 2015, que ela entre em vigor, porque ela está em tramitação, porém, nós temos medo que não consiga essa tramitação até o final do ano, para que ela entre, então, para o orçamento de 2021. Então, nós teremos um movimento nacional. Esse dia 18 de março, nós estamos conclamando todas as categorias, porque o Brasil inteiro estará numa greve nacional. Nós, da educação, estaremos cobrando sobre o Fundeb, as demais secretarias estarão apoiando a educação nesse momento. Porque sem educação não tem saúde, não tem a de segurança. Sem a educação, nós sabemos que toda a sociedade amarga sem essa prioridade que é a educação nesse momento. Nós precisamos do Fundeb. O Fundeb, o que é? É salário. Nós não temos como deixar que o nosso salário do próximo ano fique em... Nós não tenhamos salário, porque se não tiver dinheiro, não tem salário para os técnicos, não tem salário para o professor, não tem nada para a educação. Então, nós precisamos que essa lei entre em vigor, para que entre no orçamento do próximo ano, para que nós, então, tenhamos essa lei garantida. Hoje, na região norte, se acaso o Fundeb acabar, 93% dos municípios da região norte ficará sem verba. Imagine todos esses alunos sem aula. Imagine todos esses alunos da região norte, de todas as regiões, porque 94% nacionalmente ficam prejudicados. Sem a verba não tem pagamento, sem pagamento não tem aula, não tem como a sociedade, então, continuar com a educação. Então... ... ... Obrigado.